Boa noite, Jota. Estamos aqui, né? Hoje é o sétimo, me parece, o oitavo evento. Nosso tradicional São João, que é a Secretaria Espaz, né? Estive na educação de manhã, nas escolas. Estive a tarde na ação social, na assistência social. Fui à festa dos idosos, o forró dos idosos. E agora, hoje, os forró dos garim e de todos os funcionários da Secretaria. É um momento de compartilhização deles todos. E aqui nós estamos aqui presentes para dar o apoio. Quero dizer que o nosso prefeito Rosário está de parabéns por todo o trabalho que está fazendo no município. E nós somos operários. Estamos aqui para fazer o melhor. Nós estamos se esforçando bastante para ter o São Felipe melhor. Nesse momento que os funcionários estão compartilhando, é um momento de integração, né, Jota? E nós ficamos felizes por isso. Luânio, para a estreia ainda, uma arraiada com o pior. Estou trabalhando com apenas dois dias agora, né? É uma contagem agressiva, né? Aqui já é um esquente, né? A turma está animada. Estamos gostando de ver a participação de todos. E aqui já é um esquente para a grande festa de São João, que a prefeitura municipal de São Felipe vai estar realizando, que começa sexta-feira, com o festival de quadrilha, e logo após o Isaías fazendo o seu show. E nos dias 22, 23, 24, completa com essa grande atração legal que a gente está proporcionando à população de São Felipe e aos nossos visitantes. A mensagem do secretário aí é para todos os servidores que comentam aí, com a privatização de festividade unida também. É isso, eu desejo a todos um São João de paz. O prefeito deseja também a todos aqui, que todos brinquem com a harmonia, que nossos visitantes cheguem e gostem da festa, que nós saibamos receber isso, né? Aqui aos nossos servidores, a gente deseja tudo de paz, que curte o São João de paz e alegria. Agradecer aqui ao secretário, que é o meu apoio da rádio à sua disposição. Algo para o secretário, secretário. Agradecer a você mais uma vez, Jota, por essa cobertura da São Felipe e do Crefino aqui nesse evento. Um grande abraço a toda a sua equipe também e um bom São João.